Música Fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo para nós falarmos aqui mais uma vez Sobre PES 2021 aqui no canal, dessa vez iremos falar sobre a maior versão que muitas pessoas Estavam na espera, estavam na guarda e eu vou trazer todas as informações para vocês Sobre o PES 2021 e sua versão gratuita, sim, PES 2021 Lite estará disponível galera E também sobre uma informação um pouco interessante, peculiar Como assim o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, está presente no Free Fire? Bom galera, isso realmente é bem controverte, mas levando em consideração o FIFA que incluiu o Hamilton O Free Fire que incluiu muitos personagens fora do universo, tal jogo de tiro ou coisa do tipo Realmente é uma coisa bem comum que está acontecendo nesses últimos dias e vamos falar um pouquinho sobre isso né galera Então lembrando, se puder deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para me ajudar naquela colaboração Vai me ajudar pra caramba, eu sempre irei trazer as informações de PES e FIFA aqui no canal Então se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho sem perder tempo, bora para o vídeo Bom galera, vamos aqui falar sobre o trailer que saiu hoje no canal oficial da Konami Se vocês entrarem agora no canal oficial da Konami, vocês vão dar um olhar É claro que infelizmente eu não posso estar mostrando a vocês Porque como vocês sabem, se vocês utilizarem as imagens da Konami nos seus vídeos Infelizmente o vídeo acaba sendo bloqueado né rapaziada E recebendo sanções de direitos autorais Mas vou falar aqui rapidamente sobre isso Porque hoje dia 7 de dezembro a Konami liberou de forma oficial O PES 2021 Lite Launch Trailer Então é um trailer de anúncio, um trailer de lançamento De um game que nós já sabíamos que iria sair Só não sabíamos quando isso iria acontecer né rapaziada A galera já estava especulando demais Inclusive a Konami já havia confirmado de forma bem direta Que iria sair uma versão Lite Parecendo que para muitas pessoas poderia ser um tiro no pé Levando em consideração que a versão PES Season Update já não venderia tanto assim né rapaziada Então vender talvez uma versão gratuita seria um tiro no pé para a Konami né rapaziada Eu conheço muitos inscritos aqui no canal que estavam no aguardo desse launch trailer Não só do launch trailer, mas do lançamento oficial do PES 2021 Lite Que há alguns anos, anualmente, já costuma sair pela Konami E sim rapaziada, a Konami hoje enfim anunciou essa versão Que sempre tem aquela variação no dia de lançamento E ele sim foi anunciado hoje e já estará disponível no dia de amanhã Para vocês fazerem o download Em todas as plataformas Xbox One, Xbox Series X possivelmente né rapaziada Devido é claro a retrocompatibilidade como eu falei para vocês Não teremos versões exclusivamente para a nova geração de consoles E também para a galera do PC Sim, vocês já poderão sim fazer o download Dessa versão gratuita para vocês estarem jogando Quem não costuma baixar o... Vamos dizer que a versão Lite Não está muito por dentro do que ela costuma incluir E para muitas pessoas pode ser uma versão completa, gratuita Não rapaziada, não é uma versão completa E sim uma versão que disponibiliza apenas o MyClub Então o MyClub que já é um modo bem pouco jogado pelas pessoas que jogam o PES Ele sim estará disponível em forma de gratuito né rapaziada Estará sim em forma gratuita disponível para vocês jogarem E sim, não sei se esse ano seguirá os mesmos padrões do ano passado Mas pelo que parece também, vocês não precisarão, não será necessário Xbox Live e PSN Plus Para vocês poderem jogar online como foi nas versões anteriores Então isso é bem legal, vocês poderão sim baixar o PES 2021 gratuitamente Apenas em sua versão MyClub, Matchday e assim por diante As versões online se encontrarão disponíveis nesse modo, nesse game né rapaziada Então, para nós consumidores, como vocês sabem, é algo interessante Porque nem todo mundo tem condições de comprar o PES anualmente Nem todo mundo, aliás, quer gastar dinheiro com o PES anualmente Levando em consideração principalmente que o jogo se encontra bem semelhante A sua versão do ano passado E sim, muitas pessoas podem sim garantir o jogo gratuitamente E isso realmente é um tiro no pé da croma Porque as únicas formas de lucro desse game é através de suas vendas de moedas do MyClub Mas se o cara, ele não gastou dinheiro nem para comprar o jogo Imagine só gastar dinheiro com moedas do MyClub Realmente é um pouco mais inviável né galera Então realmente, vamos dizer que em consideração financeira É realmente bem tiro no pé da Konami Porque muitas pessoas abrem mão de comprar o jogo só para esperar a sua versão Lite Mas a Konami talvez tenha um planejamento por trás disso E eles sim irão lançar amanhã Já se encontra inclusive disponível para pré-download E amanhã vocês poderão se entrar no game Lite oficialmente Ok rapaziada? Então já fica de olho aí no seu console Se você já consegue sim fazer o download para amanhã Já poder estar iniciando sua jogatina no PES 2021 versão Lite Tranquilo? Bom rapaziada, como vocês sabem que já falamos sobre o que muitos esperavam Agora vamos falar algo que surgiu como uma bomba hoje Que eu achei legal trazer para vocês Porque entra tanto no mundo de games quanto de futebol Apesar de não se relacionar a game de futebol O Cristiano Ronaldo sim rapaziada está disponível E estará disponível futuramente como personagem no Free Fire Galera sim, acredita se quiser Algo bem curioso né rapaziada Jogador de futebol, Cristiano Ronaldo é o novo personagem do Free Fire O anúncio foi feito hoje rapaziada pela Garena nesta segunda-feira E no Free Fire o atleta terá o nome de Crono Sim, Crono E será ambientado em um universo futurista Sim, terá uma característica um pouco futurista demais Além também de ser um novo personagem jogável O Cristiano Ronaldo também é um dos embaixadores globais do Free Fire né rapaziada O lançamento do personagem acontecerá no próximo dia 19 de dezembro Então daqui a 12 dias teremos sim esse personagem um pouco icônico Presente no Free Fire, um pouco peculiar demais né Mas se esperar o que, já vemos muitos outros tipos de personagens De muitos outros universos Diferentemente do Free Fire e sendo inseridos como personagens E agora o Cristiano Ronaldo não é diferente Inclusive a Garena sim já aproveitou para anunciar isso Através de todas as suas redes sociais Colocando a foto oficial do Cristiano Ronaldo no game E aí, você curtiu? Tá bem curioso né cara, tá bem diferente o seu estilo De rosto é bem parecido com o que temos já nos games de futebol Porém, o seu visual é algo um pouco diferente né galera Eu achei curioso Eu não jogo Free Fire Mas eu vou sim acompanhar com certeza as gameplays desse personagem No próximo, na próxima atualização possivelmente do Free Fire né galera Então vamos ficar de olho para ver como vai funcionar Essa ambientação e essa inclusão desse que é jogador de futebol No universo da, do Free Fire né rapaziada Bom galera, eu vou ficando por aqui O vídeo hoje foi curto, foi só para trazer essas duas informações Que eu achei bem interessante trazer para vocês Para falarmos sobre isso, querendo ou não O Free Fire também é um universo gigantesco Que eu achei interessante falar aqui para vocês Porque tem muitas pessoas que jogam E que jogam PES também E que acham interessante esse tipo de coisa né galera Eu vou ficando por aqui Lembrando que se puderam deixar o seu like Também de se inscrever aqui no canal Vai ajudar pra caramba eu trazer as informações Das próximas atualizações do PES aqui para vocês Eu vou ficando por aqui rapaziada Até a próxima e falou PES. BEM girdula Obrigada Obrigado.